Você é muito linda e não importa o que os outros dizem, não Então sorri... Hey Cat, tudo bem? Eu sou a Mari Seja muito bem-vinda ao meu canal Sinto-se em Casa Tô mais uma vez aqui no Brás, no tour pelo Brás Me mostra pra vocês as novidades da MB3 Que fica aqui na rua Elisa Whittaker, 170, tá bom? No HM Plaza Shopping Se inscreve no canal, deixe seu like, seja muito bem-vindo E é isso aí, bebo pro tour Oi Márcia! Oi Mari, oi Cats! Tudo bem, Mar? Tudo, tudo bom? O que chegou de novidade aqui na MB3? Mari, muita coisa linda, hein? Pra arrasar nesse verão Nós recebemos os kimonos, estampas, esposa imortal, estampas digital Maravilhoso, do 46 ao 54 Olha ele aqui na maniquinha, olha como ele fica lindo Lindo, aí você pode amarrar, a pessoa se quiser Do 46 ao 54, pra usar na praia, em cima daquele maiô, arrasando Quanto, Marcia? R$ 59,90, do 46 ao 54 R$ 59,90, meninas! Maravilhoso, olha os longos Maravilhosos, esposa imortal, estampa digital Ai, que lindas essas estampas Lindo, né Mari? Mostra o azul de novo, nossa, que lindo! Olha! Olha que linda a estampa! Bem verão, pra você arrasar na praia, gente, no ano meu Olha, com o cintinho, com aquele cintinho, né, de São Francisco Que eu também tenho, ó Olha só! R$ 5,90 R$ 5,90 o cordão e os vestidos? Os vestidos viscose modal, R$ 79,90 Do 46 ao 54 Que linda! Vamos arrasar nesse verão, meninas! Os vestidinhos ciganinhos, estampas diversas Olha que linda, gente! R$ 49,90 Olha esse verdinho, R$ 49,90, gente! Tudo lindo, né Mari? Tudo assim, tecido premium, tá? É, isso! Tecido premium, maravilhoso! Maravilhoso! Mas também tem... Ah, eu quero um conjunto desse! Olha esse conjunto! Ai, que coisa mais delícia, da Viscolacra! Viscolacra com a regata! Ai, que delícia! Quanto, Marcia? R$ 19,90 e R$ 49,90 Do 46 ao 54 O conjuntinho, então, sai e você tem... R$ 70, né? R$ 69,90 R$ 69,90 Lindo! Ó, tem a Pantacur nessa cor também, que faz conjunto com a regata preta! Chique, né? Bafo, bafo! Mari, olha esse conjuntinho de bermuda e regata! Ah, e esse que tecido que é, Marcia? Esse daqui é um Viscolacra com o coli! Tecido não encolhe, não amarrota! Lindo, lindo, lindo! R$ 29,90 regata e R$ 39,90 bermuda! O conjuntinho sai... R$ 59,90 O conjuntinho... Não, R$ 69,90 O conjuntinho R$ 69,90 Isso! Ou R$ 29,90 da regata e... R$ 39,90 Dos shorts! E aí, assim, gente, ela vem separada, né, Marcia? Vendo! Olha esses shortinhos pretos! Esse não tem a regata, né? Eu já perguntei, gente! Não tem, mas ó, gente, pode fazer com a pretinha aqui! Opa, claro! Usar outras cores por cima! Uma regatinha laranja, branca, vida, tudo lindo! Os shortinhos R$ 39,90 R$ 39,90 Agora, pra gente arrasar nas festas de final de ano, a regata Paetê! Gente, olha que lindo! Olha o brilho, olha o brilho! Do 46 ao 54! Gente, tem no 54 essa Paetê, viu? Olha, Paetê! Olha que lindo esse brilho desse Paetê! Quanto, Marcia? R$ 39,90 Mentira! É de Paetê, R$ 39,90? É verdade, Mari! Ixi, eu só faço coisas lindas e baratas! E tem tamanhos grandes! De verdade! Tamanho é de 54! De verdade! O verdadeiro blusaz! Olha as blusas, Mari! Olha que linda essa estampa! Olha na verde! Que coisa mais linda! Glusa ciganinha, de amarrar aqui... Quanto mais? R$ 29,90 essas blusas, tá? E tá chegando... As de coqueirinho também? De coqueirinho também! Tá chegando várias estampas e modelos diferentes! De R$ 29,90! Do 46 ao 54! Mara! Tem as saias também lindas! Na cor verde, laranja... Olha a laranja! Preta! E a pinta também, tá? Tem cor briga! Lindas! Quantas saias, Mari? R$ 39,90! Gente, R$ 39,90! Viscolinho! 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 Olha o detalhe desse viscolinho! Vou mostrar aqui! Mostra! Olha! Todo bordadinho, gente! Coisa linda! É lindo, Mari! E tem forro, tá? Ah! Importante! Forro não fica transparente! Então, ó! Chegou vestidos, né? Ah! Tem esse vestido também novo! Olha! Ai! Que lindo! Como é que você não me mostra esse? Eu esqueci! Mas são tantas novidades que eu esqueci! Gente, aqui na Marcia, toda semana tem novidade! Toda semana! Toda semana tem! Olha esse! A Mari já pegou um pra ela! Já peguei um pra mim! Olha que estampa mais linda! Maravilhosa! E, gente! É um outro tecido, tá? É uma outra proposta! É lindo! Uma coisa mais, sei lá! Festa! Chique! Uma coisa mais fresca! Pra você que tem uma cliente um pouquinho mais exigente! Lido! E jovem! Viu? Curtinho! Mara! Do 46 ao 54! Quanto esse maravilhoso? R$ 69,90! Qualquer um? Gente, até o maravilhoso R$ 69,90! Mínimo de quantas peças, Marco? Ó, o mínimo são seis peças para envio! Envio correio, transportadora, ônibus da região e três peças aqui na loja! Aceito cartão de crédito e o mesmo valor! Perfeito! Perfeito, Marco! Gente, ó! Então vem! Manda WhatsApp! Entre no Instagram! Que tem várias fotos! Chegando várias coisas! Todos os dias chegando! A mais eu posto várias stories, tá bom? Tá sempre atualizando lá o Instagram! Bem direitinho! Só você entrar lá e ver as novidades! E entrar em contato com ela que ela vai te atender com essa mesma simpatia aqui! Viu? Hahahaha! Obrigada, Marco! Tchau! Então, gatinhas! O vídeo de hoje foi esse! Espero que você tenha gostado! Gente, eu amei as peças! De verdade! Tô levando um monte pra mim! Pra uso próprio! Então me segue lá no Instagram! Que direto eu faço provador fashion lá em casa mesmo! No espelho de casa! Pra mostrar pra vocês como é que fica o caimento! Porque um monte de gente fala... Mari, experimenta! Pra gente ver como é que fica no corpo e tal! Então, você vai ver isso lá no Instagram, tá bom? Mari Lima Plus! Me segue lá! E claro, o que tá passando aí... Aqui na tela é o WhatsApp e o Instagram aqui da MV3! Pra você também entrar em contato! Belezura? É... Se você assistiu o vídeo até aqui, comenta aqui ó! MV3! MV3! Se você comentar MV3, eu já vou saber que você assistiu o vídeo até aqui! Tá bom? Então é isso menina! Seguem com Deus! Um beijo! Um outro beijo! E até o próximo vídeo! Ah não! Pera! Não finaliza esse vídeo não! Se inscreve antes! Se você não se inscreveu! Se inscreve agora que eu vou esperar! Se inscreveu? Se inscreve! Ativa os sininhos! Porque temos uma meta pra bater 50 mil inscritos, gente! Quero batendo esse ano! Fechar 2019 com 50 mil inscritos! Conto com a sua ajuda, tá bom? Então é isso! Agora sim! Um beijo! Outro beijo! Até o próximo vídeo! Tchau!